Música Oi gente, aqui é a Ebi E aí, como é que eu vou ver com vocês aqui em Fade, hein? E aí, que eu sou o Caioque Eu, Céssia, aqui é o Fox Fala aí, pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E aí, pessoal, G.L. aqui Fala aí, pimpinheiros, aqui é o Keybox Fala, galera, beleza? E bom, galera, estamos aqui em mais uma temporada de Batara das Toys, sim! E bom, galera, pra quem não sabe, Batara das Toys é um minigame com o Lucky Block E eu vou explicar agora pra vocês como que funciona Bom, basicamente, nós temos 4 toys e 8 pessoas Ou seja, é em dupla esse jogo E que legal E bom, galera, basicamente é o seguinte Nós temos meia hora, 30 minutos Pra coletar todos os itens da superfície do Minecraft E podemos abrir um pack de Lucky Block cada um Bom, esses 30 minutos vão ser divididos em dois episódios Cada episódio com 15 minutos, né? E quando acabar esses 30 minutos Nós temos que estar em cima das torres, sim! Quando estivermos em cima das torres Vai começar o terceiro episódio E aí, nós temos que fazer o quê? Atacar a torre dos inimigos Se a torre que sobreviver por último vence Você pode cair da torre E pode fazer o que quiser Só não pode, tipo, sair da água E ir pra superfície de volta Tem que ficar na água, beleza? Então é isso aí, galera Alguém tem alguma dúvida? Não! Eu tenho, capitão Quais são as duplas dessa vez? Então, sou eu e o Jean Flux e Matheus Orion e Keybox E Gag... Que é Keybox? É Keybox e Gag E Orion e Coelha Games Pera, é o Orion e a Coelha que vai jogar? É Orion e a Coelha Games Orion, Coelha, Gag e Keybox, exatamente Meu Deus, o Keybox conseguiu ferrar com o spawn Mas, bom, galera Nós vamos dividir as causas aqui Cada um vai pra sua dupla E nós já voltamos Beleza, galera? Tava valendo, então, Jean! O quê? Hoje é nosso dia, mano Então só vamos Temos que... Vamos sair um pouco aqui do spawn Sim, tem que ficar meio longinho, né? Ah, sim Faltou dar spawn point aqui Eu dei, relaxa que eu dei Depois só tu dá esse TP em mim Quando eu for morrer lá e blá, blá, blá Beleza, então Vamos lá, Jean! Jean, hoje é o nosso dia Hoje a gente vai ganhar essa bagaça Quero nem saber E a gente tem que tomar muito cuidado agora Pra abrir as Lucky Blocks Por quê? A gente pode acabar destruindo uma Lucky Block Abrindo outra, entendeu? Então, tipo assim Se eu botar uma Lucky Block no chão Aí você bota junto Aí explode a minha Explode tudo Aí a gente perdeu o seu Lucky Block Então vamos tomar muito cuidado Deixa eu colocar Game Rully Já botei, já ativei, relaxa Já colocou? Ah, então, Jean Eu vou quebrar a minha primeira Ah, peguei todos os seus itens lixo aqui, ó, Jean Ah, não, tu não chama meus itens de lixo Vai, vamos, vamos que vamos A gente tem bastante tempo Ô, Jean, você não tá muito sortudo não, cara Relaxa, bebê Relaxa que ainda há 30 Lucky Blocks pra eu abrir 30? Não é 30? É um pack pra cada um Ixi, vou pegar aqui É um pack pra cada um Vamos lá Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Boa, bebê Já tô toda zoada aqui Ah, não pode, Luke, poxa Que pena Aí, aí, olha o que eu peguei O que você pegou? O que você pegou? Boa, Jean Já ajuda pra caramba, mano Né? Toma cuidado Vamos lá Ó, ó Ó, maçã dourada Ó, ó, ó Esse bloco, é, exatamente Esse bloco aí Vamos guardar ele Com muito amor e carinho Aí vem alguém rouba, tá ligado? Um arco Eu peguei um arco Ah, Luke arco Não, filhão Vamos lá Eita, tem Ah, tem feno aqui, velho Não vai ser pra Meu Deus, tem um guesha aqui Me levou um susto Deixa eu colocar a time set Ô Dima Dima, Vivi Dima Dima G, G, G E aqui tem ferro, Vivi Como é que a gente quebra? A gente precisa pegar isso logo Vamos fazer um ok bench rápido Sim, você faz isso pra gente? Eu faço Eu faço com o seu trabalhador Beleza, enquanto isso Olha só Tem mais um bloco de ferro aqui Enquanto isso Eu vou abrindo mais Mais lucky blocks, tá bom? Pera, como é que a gente vai quebrar Esse bloco de ferro Se a gente precisa de uma picareta de De pedra De pedra, dá de quebrar? Sim Serious? Serious Uau Ó, G, veio um Uma encantamento table Nossa, Vivi A gente tá indo bem? A gente tá muito bem E agora veio muito encantamento, G Eita, Lele Vamos ganhar esse game Então vem pra caramba Agora só falta a gente achar Dimas E coisas boas assim Mano, esse jogo aqui Quem tiver mais capiroto Vence Então, G Toda capiroto, mano A gente tem que Nossa, sério Elas vão ser nossas filhas, tá bom? Nossas filhas? Posso chamar uma de Elizabeth? Elizabeth pode Você quer ter uma filha chamada Elizabeth, né, G Eu queria ter uma filha chamada Elizabeth Pô, G Na verdade eu quero ter Um dia eu vou ter Tu vai ver Boa Vamos lá É, caraca Veio mais ovo Eu quero o capiroto Por favor, cara Por favor Não, bruxa Eu não quero você, cara Eu quero o cap Sai, filha da mãe Ah, é Deu, já fiz a picareta aqui Já vou fazer a zona de pegar Boa Caraca, que chato, velho Não vem item nenhum pra mim já Vem o poço Ai, meu Deus Sorte Sorte Vem o sorte Vem o sorte Dima, Dima, Dima Peguei Eu tenho um diamante aqui, Bibi Chora pra mim Peguei o diamantão Peguei o diamantão Boa, boa Você pegou, pera Você pegou o diamantão da onde? O diamantão Aquele que surgiu aqui, ó Ali, ó Ah, sim, sim, sim Entendi Boa, G Esse cachorro é teu ou meu? É teu Esse cachorro é meu Caraca, G Eu tenho mais 32 lucky blocks só, velho Nossa, eu tô bem de boa ainda Caraca, mano Sério, eu tô Tá com medo? Tô com bastante medo Porque a gente precisa pegar coisas melhores, velho Isso daqui não Não tá bom, tá ligado? Não tá mesmo Ih, TNT Que bom que tá A gente precisa de capiroto, velho Quanto mais capiroto, melhor Capiroto é Boa, mais Gima Caraca, velho Capiroto, pelo amor de Deus Não, Bob não, velho Capiroto Não, Bob Relaxa, Viu Eu tenho confiança na gente A gente vai conseguir Vamos, vamos conseguir Ah, beleza Veio o Flor Realmente Flor vai ajudar muito a gente Ah, que Flor, né? Ah, mano De novo, a bruxa Sai, bruxa Vai, vai Ah, não Nossa Ah, Creeper não, filhão Caraca, que raiva, velho Falta 20 Lucky Blocks pra abrir E não veio nenhuma capirota Tem uma torre de Lucky Blocks ali, Bibi Vamos roubar os Lucky Blocks deles? Meu Deus, eles são muito burros Dá de roubar isso aí? Eles são muito burros Na moral, G Vamos, vamos, Bibi Vamos Não, não Não, não Isso é trapaceia É trapaceirice? Por que que eles decidiram fazer isso, cara? Eu não sei Mas deu vontade Vou admitir Eu falo mesmo Dei vontade Ah, Bob Sai Sai daqui, Bob Ele me matou, Bibi Morri Pronto Não me matou Cuidado, Jean Vou ficar um pouquinho longe de ti, né? Ó Vambri esse poço Ah, não Não TNT, velho Pelo amor Eita Só dá TP em mim TPGL Vamos lá Nossa, a gente tá muito azarado A gente tá azarado pra caramba Só falta 20 luck blocks minhas, Jean Ei, enderpeel Enderpeel? Bom Nossa, enderpeel é muito bom nesse jogo É absurdo de bom Tu me explodiu Não tenho o que falar de ti, né? Não tenho o que falar nada pra ti Desculpa, Jean Desculpa Amiguinhos Olha ali só luck block Ela não morreu, sabia? Deixa eu Abre ela pra mim Vai que dá sorte Deixa eu ver Vamos ir lá E vamos tirar a chuva Porque ela é chata demais To go down, Val Boa Vamos Deixa eu chegar lá A gente não quer esmeralda Ah, mais um arco Caraca, mano Eles deixaram muito luck block aqui, velho Ah, vamos pegar Na moral, Bibi Eles tão mancando Sim, isso daqui a gente vai pegar com certeza Eles foram embora Oxi Eles deixaram aqui, velho Bem de boa Suave, então Eles tão aqui Eu vou roubar um bloco de ouro deles aqui Pra eu fazer a capirota mais fácil Sim, sim Pega Pode pegar Pode pegar Vamos lá A gente quebra os blocos deles, sim ou não? Não, da torre não Da torre não Beleza, beleza Ah, mano Que... Ah, veio uma picareta de iron Isso pode ajudar Poções Poções? Sim Fala que veio de Strange Deixa eu ver Tô pegando tudo Tô pegando tudo, Bibi Peguei E falta mais uma só Vou falar pra ti De acordar Aham Instant damage Tem uma que dá Dano instantâneo 2, Bibi Regeneração Tem de regeneração e de vida também Não tem de Strange? Não Ah Ah, mas já tá bom, né, Gia? Tá bom Cara, eu tô bem triste Que não veio absolutamente Nem o Macapiroto, Gia Sério? Juro Ah, não Eu tô bem triste Ah, não Eu tô bem triste Mas a gente tá muito azarada Demais Ai Sua Violeta Ah, mano Pelo amor, velho Não tá vindo nada, mano Não tá vindo absolutamente Tem maçã aqui, Gia Sério? Sim, muita maçã Foi da explosão Aí Caraca Tá, eu consegui 3 maçãs aqui, Gia Ixi, morri Por favor, velho Vai Aqui dentro Nossa, veio mais maçã ainda Tá Dourada? Não, maçã normal Só que dá pra gente fazer capiroto Só que a gente vai precisar de muito ouro Muito mesmo Muito ouro mesmo Meu Deus Sorte Ai, sorte GG, Gia Boa, mais ouro 30 diamantes Nossa Caraca, eu já tô com um pack de ouro Pera aí Calma aí Que que é isso? Que poção foi essa? Foi a bruxa Maldita seja a bruxa Caraca, filha da mãe Ela tá matando, velho Vai se ferrar, bruxa Te odeio, cara Mostra quem é que manda nessa parada Mandei Hum Hum Yeah Vamos lá Player Taos Player Taos Mais uma vez Mano, caraca Que droga, velho Diamante Mais diamante Boa, Gia Nossa, eu tenho 39 diamantes Deve ter em cima da árvore ali, eu acho Deixa eu ver Não sei Não sei Bom, tomara Quantas coisas você tem ainda, Gia? Tenho 18 ainda Você pode me dar metade? Não Tá, vou te dar sim Vou te dar, porque eu sou legal Ó Boa, Gia Tá aí no chão Imagina explodindo Nossa, eu me matava, na moral Eu me matava Vai, por favor Vai, capiroto Por favor Ah, picareta de Dima, velho Ah, Bibi Nossa Eu dei nó, porque eu pensei que ia ter sorte Ô, mais Dima e mais ouro Boa Boa, Bibi Ixi, ferrou Morri Morri Boa, já tô com um pack e pouco de ouro Ai, que flecha Que sorte, Gia Aham O quê? Mas é Luke Não, mas não Exatamente, não é Luke Aí pode usar Não é? Não Olha, mais Dima Boa, Bibi Boa, boa, boa Mano, a gente tá tipo Full, full, full Dima Porém, a gente precisa de ouro Mas Dima Ah, mano Ah, queimou um Dima Alguns Dimas queimaram por causa do fogo Sério? Sim, mas tem um bloco de diamante aqui Boa Gia, na moral Bem que, sério Eles deixaram os blocos ali bem suaves De Luke Vamos pegar, Bibi Na moral Tô quase indo lá, na moral Nossa Vamos nessa, então Deixa eu ver se eles estão lá Se eles estiverem lá A gente não pode pegar E é o que parece O que aconteceu, velho? Eles estão lá? Não sei se eles estão lá, Gia Tô indo pra lá, mano A gente vai bem quietinho Sim Gia Oi Mano, tem que tomar muito cuidado, cara Porque, tipo É, a gente tem que pegar ouro, sério Peguei maçã Maçã dourada normal Maçã dourada normal? Boa Isso já ajuda pra caramba E uma do capiroto Não tem ninguém aqui, velho Eles fizeram uma torre de... Pera aí Eles são muito bobões Mano Tem... Tem coisa de Strange aqui no chão Pega Strange 2, velho Meu Deus do céu, Bibi Só chora pra gente Ah, eles não estão aqui Então dane-se, velho Na real Né É, a vida Ih, TNT E eles nem viram que caiu, na verdade Eu quero até dar uma olhada Ó, na moral Os caras deviam ter uns dois packs de looky block Pra deixar assim de boa Vocês pegaram... Um... Tá dando, né? Aí, diamante Tá acabando meus... Tá acabando... Tá faltando muito pouco Mano, é porque eles gastaram, tipo, muito... Muito looky block ali, velho Né, tá muito estranho isso Tá muito estranho isso, velho Bota o dificulte zero, Bibi Aquilo ali se pá Dá uma torre, tipo, completa e... Aí, peguei uns baldes Eles não viram, velho Ixi Caraca... Acabou meus looky block Acabou meus looky block E eles não tão aqui também Eles tão onde? Vocês pegaram um pack de looky block Cada um, né? Pô, mas é muito estranho isso, né, Bibi? Tem muita coisa dropada aqui no chão, velho Vamos pegar Olha só Ahn... Peguei minhas últimas looky block Adivinha... Adivinha o que eu peguei Duvido de saber Se tu vai acertar eu te dou um parabéns Peraí, suas... Não, não fala, Bibi Só pega Não, se ele... É, é, é... Para Vamos lá Deixa eu... Olha o que box aqui, mano Eles vão pegar ainda? Ele falou Não Sai Tá bom, tá bom, tá bom Não vamos... Uh, mas tem um looky block aqui Acabou meus looky block E tu não vai acreditar que eu peguei Nas minhas últimas looky block O quê? Tem que adivinhar, Bibi Senão não tem graça, né? Ah, Gi O que você pegou, mano? Aquela coisinha que tu se teleporta Enderpeel? Yeah Boa, isso eu já dou pra caramba Doze, doze enderpeel eu tenho Caraca, a coelha tá pegando coisa no criativo, velho Netherworld, velho Por que que ela pegou isso, tá ligado? Essa aí, tá Essa aí joga Oh, Gi Oh, Gi Oh, Gi Oh, meu Deus Essa aí, uma trapaça aí Essa trapaça aí Dá aquele nesse guri aí Mano Esse aí é bom Oh Na moral, vou roubar o meu Na moral Vamos lá, tá De qualquer forma, mano Eu peguei duas poções de vencibilidade Uma de Speed e uma de Strange Tá, Bibi Eu vou dividir os itens bons contigo Tu tem quantos blocos de ouro? Porque eu tenho Se tu tiver Eu tenho uma maçã normal E tenho sete blocos de ouro Ou seja, mais uma maçã do capiroto Não tá fazendo o que, Bibi? Tô arrumando meu inventário Porque eu tenho toque Ai, eu sinto uma agonia Quando tu não fala comigo, velho Desculpa, Gi Que eu me concentro em uma coisa E eu esqueço de falar, mano Aff, Bibi Tá, Gi Você tem quantos ouros, velho? Eu tenho sete blocos de ouro E dezoito ouros normalzinhos Tá, me dá todo o ouro que você conseguir Toda a maçã Que eu vou ver quantas capirotos a gente consegue, mano Aí, ó Faz trabalho, então, pra mim Cara, você conseguiu muita coisa, Gi Eu sou Nossa, eu muito sou tudo, cara Boa Ah, vamos lá, então Vamos pegar madeira Porque madeira vai ser importante Ah, não Não vamos pegar madeira Sabe por quê? Por quê? Porque esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Gi E de todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou